Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera a gente vai fazer uma parada que muitos de vocês vem pedindo já tem bastante tempo Como vocês sabem, eu e o Spock temos uma série constante aqui no meu canal que é a Batalha de Construção As vezes é quem constrói melhor, as vezes é o Noob vs Pro, se você não conhece, tem uma playlist incrível que você pode assistir todos os episódios pessoal E aí, recentemente eu fiz um episódio, um vídeo onde eu trollava ele com o Lucky Blocks, uma parada totalmente diferente E aí muitos de vocês me pediram para eu trollar ele, já haviam até me pedido antes para eu poder trollar ele na Batalha de Construção Eu ficava acalhando a construção dele, fingi que a gente está em uma batalha normal, eu estou aqui construindo Mas na verdade eu vou estar aqui quebrando os blocos dele, colocando a mais e tal, tentando zoar ele de formas diferentes E não vamos fazer isso hoje galera, como que vai ser feita a parada? Eu vou falar para ele, ele vai entrar aqui, eu vou falar que a gente vai ter que construir então o famoso Goku Super Saiyajin 3 Quem acompanha a série de Batalha de Construção, sabe porque que vai ser essa construção Há muito tempo eu estou fazendo pesadelo dessa construção para ele, e aí ele vai ter que construir Enquanto ele constrói, o que eu vou fazer galera? Eu vou vir aqui ó, e vou tomar uma poção de invisibilidade E aí a gente vai começar primeiro assistindo ele construir e tal À medida que a construção dele tiver corpo, a gente vai, tipo assim, vai ter mais tamanho, vai estar focado em mais detalhes Aí a gente vai começar a quebrar, colocar microblocos Mano, a gente vai botar aqui pessoal, microblocos na parada Mano, cadê o microblocos? Cadê? Cadê o microblocos? Eu não estou achando mano, aqui ó A gente vai botar aqui o teasing builds pessoal, vai começar a trollar ele com os bloquinhos Vai ser muito engraçado Aí muitos de vocês estão falando, Jess, isso é arriscado mano Se você tomar a poção de invisibilidade, vai começar a aparecer partículas E aí ele pode ver que você está ali Pois é galera, eu vou tentar enganar ele da seguinte forma Eu vou inventar que por algum motivo bugou Tem mods aqui, quando dá mod, quando você coloca muito mod pessoal Pode bugar o seu Minecraft Isso é natural cara, independente se ele estiver trolando ou não Então o que eu vou falar para ele? Que por algum motivo as partículas estão saindo do corpo dele Eu vou perguntar se ele tomou alguma poção e tal Falar assim, está saindo partícula do seu corpo Spock Vamos fazer o seguinte, vamos tentar tirar as partículas aqui nas configurações Aí ele vai tirar e não vai me ver mais com partícula E a gente pode começar a trollar ele Mas uma coisa que vocês precisam saber pessoal É o seguinte galera, é o seguinte Pera aí, pera aí Deixa eu pegar só um leite aqui E já voltar ao normal Porque eu não gosto muito de ficar invisível não Vai ser uma parada arriscada Essa é a questão galera, vai ser uma parada muito arriscada Porque o que acontece? Quando eu estiver invisível, eu vou estar com um bloco na mão por exemplo Então eu tenho que colocar o bloco muito rápido Para não ter perigo dele ver um bloco flutuando Que aí ele vai poder desconfiar Então, eu já estou avisando de antemão Pode ser que ele descubra no meio da gravação Pode ser que ele perceba, tá ligado? Que está sendo trollado Porque vai ser arriscado sim, ok? Mas mano, vai ser legal Vamos tentar fazer esse teste galera Vamos tentar, vai ser muito divertido Deixa eu começar inclusive tirando isso aqui Porque não vai ser Lube vs Pro não Vai ser batalha de como construir melhor Então vamos tirar Eu sempre faço um versus aqui horroroso Deixa eu ver como é que eu vou fazer o versus de hoje galera Vou fazer o versus Qual o material? Vamos botar algum material estranho aqui Vou botar umas crafting table aqui Versus Aí ó, olha que legal Nossa senhora Mano, tomara que essa trollagem dê certo E se vocês tiverem outras ideias de trollagem galera Que vocês gostariam que eu fizesse Ah, Jess faz isso Desse tal jeito Aí deixa nos comentários que eu posso fazer, beleza? Então tá aí pessoal, tá tudo pronto pra gente começar a gravar Então eu vou chamar ele agora Mano, deixa seu like Deixa seu like E torce pra dar certo Tomara que dê certo e que ele não descubra Eu vou tentar ser o mais cauteloso possível, beleza? Tamo junto Vamos nessa Ah galera, mais um detalhe Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando Ah Jess, mas ele pode ver o nick em cima da sua cabeça Pois é, quando você está jogando com outra pessoa Aparece o seu nick aqui em cima Mas pessoal, acredita em mim De alguém que está aqui há meses e meses Que já fez várias batalhas de construção diferentes Você está tão focado na sua construção Que você nem percebe Mano, você não fica olhando pro outro lado Pra ver se o nomezinho da pessoa está andando Então ele não vai notar isso Ele não vai perceber Se eu estou aqui construindo ou não Se o meu nick está flutuando Andando aqui Enquanto eu construo Eu falo isso de experiência própria mesmo A gente está tão focado na nossa própria construção Que a gente não presta atenção do outro lado Tá ligado? Então Não se preocupem Eu acho que ele não vai notar Querendo ou não É outro risco que a gente vai correr Mas Enfim Vamos lá pessoal Vamos ver se vai dar certo E aí Pock, entrou? Oba Não, estou aqui arrumando o O versus já Ah tá, não Demorou, demorou Então vamos lá Hoje vai ser o Goku Special Ajin 3 mesmo Eu sei que você vai ter trabalho Mas Vamos lá Vai fazer aquele cabelo Mano do céu Uai Pock Você tomou poção? Não Por que? Mas tem partícula saindo de você Deixa eu tirar aqui as partículas Para ver se está Eu só estou com o bloco na mão Partículas, Decrease É Minimal que tira, né? Não Minimal ainda Acho que Minimal já não aparece mais não É Uau é todas Decrease aparece um pouquinho E Minimal é Eu acho que é isso É Uai mano Tá aparecendo ainda, velho Eu? Tá mano Tá partícula azul Você não tomou poção de De Night Vision Não Tomei não Uai Peraí Deixa eu mudar aqui pro Decrease Tá, muda aí Vê se sai Não, não Eu tenho certeza Não, Decrease De não é, velho Mano, será que o mod bugou, velho? Não sei Ah, velho É porque a gente fica adicionando mais mods aqui E às vezes buga Deixa eu tirar aqui É, tira o seu pra eu ver Ó Coloquei Minimal Tony Uai Sumiu Sumiu? Sumiu? Como? Mano, que buga e louco Então Nossa senhora Minecraft cada vez mais me surpreende, mano Ah, de boa Então vamos assim mesmo, não tem problema Deixa eu arrumar na cadeira aqui Tá, tô pronto Tá, pode começar? Aham Peraí, peraí É, tá É Então o Goku se precisar de 3 é Quem constrói melhor, tá? Não é no versus pro não Ah, o Saiji 3 é o cabeludão lá, né? É, se ferrou Nossa Tô brincando, mano Vamos lá 3, 2, 1 Fala, pessoal Eu sou o JazzGhost E no vídeo de hoje, galera Chegou o dia do pesadelo do Pokão Pok Ai, meu Deus do céu Eu falei que se a galera pedisse muito A gente ia fazer Mas eu gostei também de pedir desculpas Pro meu amigo Spock, galera Porque ele vai ter que se matar Pra fazer um cabelão Ai, ai, ai Mas já foi certo O Goku Você já fez 2 Goku e um Vegeta, mano Você já tá craque Espero não mirar no Goku e fazer o Kuririn Mas vamos lá Pok, não tem como você fazer isso Você mira no cara cabeludo E sai um cara cara Mas vamos lá então Ah, pessoal Lembrando Na descrição vai ter a playlist Com todos os episódios que rolaram até agora Se inscreve no canal do Pokão Pra apoiar a gente E deixa o like Se você quer mais Batalha de construção, beleza? Isso aí Então vamos lá, Pokão Vamos lá pro plot Plot twist Nossa, lá vem, mano Boa sorte, Pokão Obrigado Vou precisar, viu? Então vamos lá, Pok Vamos começar a construir Você acha que eu faço a roupa dele de lã, mano? A roupa de lã? É, mano Uma roupinha de lã É que eu às vezes uso concreto, né? Mas às vezes fazer a roupa do Goku De lã Ia ser uma boa Lã dá aquele detalhezinho, né? É, porque aí fica realmente parecendo uma Uma Roupa, né? Que causa o tecido de lã Já comecei aqui Vou pro meu estilo Funko, né? Uhum O Funko é o bonequinho cabeçudo, né, mano? É Bom, eu tô construindo aqui Tô usando o lã mesmo, mano Demorou Eu tô usando o Solid Dark Orange Do All Papercraft Ah, eu amo esse monte Ah, não Eu vou usar do próprio Minecraft mesmo Eu gosto muito desse laranja novo Que foi atualizado na 1.12 Ah, você é bonitão Mas... Ah, sei lá É que o All Papercraft Dá outra sonoridade boa, né? De lá É, o All Papercraft é topzera Primeiro que eu tô vendo aqui Ele tem o peitão mais escancarado Assim pra frente, né? É, é Aqui Qual que é a sua versão favorita do... Do... Super Saiyajin De Super Saiyajin, assim, geral, tá ligado? Vou pegar o bloco da pele aqui Do Saiyajin Do Saiyajin Ah, eu prefiro o primeiro, mano Quando ele virou a primeira vez Saiyajin lá O... Super Saiyajin 1 mesmo É, mano Foi emocionante, né? É, porque é meio... É meio... Se você parar pra pensar É meio difícil você detectar Muita diferença do... Do Super Saiyajin 1 com 2 Não é verdade? É verdade Eu acho que... Oxi Esse bloco tá bugado, né? Aí, pronto Mas... É O... O Espesar de em 2 Ele é mais cabeludo Mas você não percebe tanto Tô fazendo cabelão aqui Cabelão não Cabeça Primeiro Você tá na cabeça? Tô na cabeça já Uai, mano Como assim, mano? Tô rápido hoje, meu irmão Que isso? Você tá... Ó, você tá... Você tá percebendo que você tá construindo mais rápido Com essas paradas, mano? Como assim? Você tá percebendo que você começou... Tipo assim, você construiu muito mais rápido Que você construiu antes de começar essa série? Ah, não... Com certeza Agora eu coloco o bloco rapidão, mano Não é... Mas é, velho É realmente Você vai praticando tanto que você vai conseguir mais rápido A gente aprendendo Muito legal Eu acho que tá bugado o bloco aqui do All Paper Craft, mano Por quê? Eu coloco o All Paper Craft e vai pra lã laranja, mano? Ah, acontece... Ah, não... Que mudança de cor? Porque eu conheço um bug Se você começa a construir muito rápido Ele começa a colocar bloco sozinho, vai Ah, deve ser isso daí Mano, você coloca o bloco muito mais rápido que eu Então você manja dos negócios, né, meu irmão? Não, mas é que... Nossa, eu tenho problema A galera que me acompanha sabe Você começa a... É... Você pode tanto destruir automaticamente Que eu acho que é um... Não é bug Eu acho que é um comando dele Pra fazer o cabelinho Ha, 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 ha Boa sorte, Spock Mano, tá... Mano, tá bugado esses blocos aqui Mas deve ser por causa disso Que tá cheio das partículas lá, velho Será que a gente vai ter que renovar o mod... Galera Ó, vocês são menos Spock e mais de bug Mas a gente vai terminar de gravar esse vídeo, tá? Pra vocês Mas não se preocupem No próximo episódio não vai ter bug não Nem que a gente tenha que refazer o modpack todo de novo A gente vai refazer os Paranauê Desculpa mesmo se tá dando bug aí, galera Vocês têm que assistir E arrumar parte de trás Porque aí não tem pescoço só aqui Caraca O que, mano? Nossa, tá muito bugado Apareceu um monte de bloquinho pequenininho aqui Aê, meu irmão! Micro bloco? Ué, meu moleque Mano, tá muito bugado Acho que tá aparecendo uns blocos aqui, mano Aqui, ó Eu vou te falar Não, então calma, calma, calma É... Constrói devagar Coloca os blocos devagar Pra não ter perigo Coloca devagar, devagar Só que daí vai demorar mais Porque já com nossa Pó, que já aconteceu Eu vou contar quantas vezes aconteceu De eu começar a colocar blocos sozinho E destruir, velho É o wallpaper craft, tá? Esse eu tenho certeza Do wallpaper craft Mas, galera De novo A gente vai consertar isso depois, tá? Mano! Eu acho que pela primeira vez Eu consegui fazer meu personagem Realmente musculoso Pó, que eu tô melhorando Nesses super saiyajins Mano, não, não, não Assim eu não vou terminar nunca, velho O que foi agora? Tá bugado isso daqui, meu irmão Olha lá Tá aparecendo o LAN No lugar dos wallpaper, mano Lan? É a micro blog Mas, é LAN do wallpaper? Não, LAN do normal Eu, hein, Pock? Coisa doida, mano Cadê? Aqui o white concrete Mano, meu personagem Tá muito bombado Pó, Pock! O meu, se eu ficar nessa velocidade Aqui, a academia Não vai fazer efeito, não Se é que você não tá dando Whey protein pra ele, tá ligado? Tem que dar Whey protein Já tô fazendo os olhos verdes Boa! É, eu sei confundir É verde, é verde É verde, meu irmão Não é azul, não, né? Posso estar me confundindo É verde, eu acho Beleza Agora eu comecei a cabeça, mano Preciso ter noção Agora Mano, apareceu um monte de bloco aqui, véi Eu vou terminar nunca! Tô falando pra você construir devagar, doido Mas eu coloquei, véi Mais devagar eu vou colocar um bloco por dia Não, a galera sabe, Pock Que essa batalha de construção aqui Não é sobre tempo Ela é... Ela leva o tempo que você precisar, mano Você tá aqui me trolando, véi? Quê? Mano, o sonho do meu boneco ficou vermelho Sai fora, mano Tô te trolando, Spock Mano, você vai... Não Você tá falando que eu tô trolando? Deixa minha construção terminar aqui Então, sabe? A trollagem que eu vou te mostrar Em forma de músculo Mano Aqui, ó Tô no braço Vai lá, Pock Mano, tô roubando Não, não Relaxa, relaxa A gente tem todo o tempo do mundo Ah não Ele só tem o... A manguinha Tá aqui Nossa, mano Comecei a fazer o cabelo, Pock Tô com preguiça, mano Eu só fiz um cabelo em tigelinha Depois eu faço o resto Cabelo em tigelinha Mas é boa É boa Você faz uma forma básica mesmo E aí depois você... E aí depois você vem com... Você vem com o design Design Original Original Red, no man Bonadão Bonadão Deixa eu ver aqui Mano, ele tá ficando muito pequenininho, velho Deixa eu arrumar isso daqui Você sempre faz os bonequinhos pequenininhos, né, Pock? Aham Deixa eu arrumar aqui o... A calça dele Aê, meu irmão Dá pra gente fazer um... Nossa, mano Eu tô com muito problema aqui pra fazer o rosto Não sei porquê, mano Eu mandei mó bem nas outras vezes, velho Mas é aquele rosto de anime, meu irmão Não, mas é o rosto do anime, Pock Eu tô fazendo aqui os rostos do anime Mas tá saindo muito errado, velho Eu desaprendi Mano, Jazz Ghost nunca desaprende Nossa, tá... Não, mas eu tô fazendo todo desproporcional, mano Eu não sei o que tá acontecendo, Spock Eu tô tentando aqui de todo jeito Tô errando, mano Que isso? Fiz o cintinho Vamos começar a fazer o cabelo Ah, não, velho Não, não, não é possível, mano O que foi, mano? Mano, meu boneco criou asa aqui, velho Mou, é... Goku não tem asa, não Não, você tá de zoeira, mano Quê? Tô dizendo Como assim, zoeira, mano? Mano, meu boneco criou asa aqui, velho Mas foi do mesmo bloco? Não, foi Ah, então você botou rápido e ficou com o bloco, velho Eu tô te falando Tá bug Eu tô com muito lag, velho Lag? Tô ficando triste Por quê? Porque meu boneco não tá saindo do jeito que eu queria, mano Eita, mas o cabelo vai... Mas eu falei que nem isso é fácil, né, Pocão? Não, realmente não tá fácil, não Não, mas a gente tem que tentar continuar fazendo, mano Mas o tanto que der Demoro, demoro Porque... Eu... Não, é porque realmente Eu falei, né, galera É... Que o Special Ed in 3 ia ser difícil Ia ser mais difícil mesmo e tal Então... Não é fácil mesmo, não O Goku, ele tem o cabelo meio... Espalha-fatosão, né? Ele tem o cabelo bem espalha-fatoso, mano Bem espalha-fatoso Mas é pra trás, hein Lembra que o Special Ed in é pra trás O Special Ed in 3 Não... Não preocupa em fazer um cabelo em pé Demorou, demorou Tô arrumando aqui Deve ter o cabelo pra trás Tipo, mamãe penteou Mamãe penteou Nossa, mano Tá muito difícil fazer esse rosto, mano Eu nunca levei tanto tempo Terrível Não, mano Desisto, véi Apareceu uma espinha gigante No braço do meu boneco, mano Sai Eu não vou terminar nunca, véi Tá muito bugado, véi Ô, Pock Oi Olha pra tela de versos Mano, meu boneco, mano Oi, Pock Nossa, filho da mãe Eu sabia Eu não ia terminar nunca, véi Você desconfiou dessa vez, não desconfiou? Não, mano Primeira vez Beleza Tá zoado por causa das partículas Pô, deve tá zoado por causa, né Tá bugado no Java Alguma coisa assim Eu começava a colocar bloco e umas espinhas, mano Gigante As espinhas, gigante Mas o que eu tava fazendo, Pock? Pra você não escutar o barulho de eu colocar no bloco assim, ó Pock Dá um somzinho, não dá? Aham Aí eu começava a falar ao Tasso Eu não tô conseguindo fazer aqui A cabeça Eu não sei o que tá acontecendo Por isso você tá estourando meus tímpanos, mano Desculpa É uma sacanagem, galera Sacanagem, véi Mano, você não viu que apareceu um nariz uma hora no seu boneco? Não, eu... Caraca, eu não coloquei nariz nele, mano Não, eu troquei o olho umas duas vezes no seu boneco, Pock Mano, tem hora que ele tava com o zóio vermelho, mano Pock, é... Eu queria te dizer uma coisa Que, Pock, isso aqui ainda tem um episódio espessagem 3, aí... Não, ai, trolou dupla... Duplamente Não, calma Ainda não é hoje Não sei se vai rolar A gente vai ver, né, galera Mas desculpa, Pock De trolar de novo Eu tô com medo desse Pock ter revanche, galera Ele vai me trolar alguma hora no canal dele Vai ter revanche um dia Você não vai saber quando Esse é o problema, mano Eu sei que você vai fazer alguma coisa Eu só não sei quando Mas, galera Eu vou ficar por aqui Desculpa, Pock, pela trollagem É culpa dos meus inscritos Não é minha É eles que pediram Né, tudo bem, né Fazer o quê? Galera, eu vou ficando por aqui Desculpa, Pock Ter te dado trabalho Galera, deixa eu gostei do vídeo aí Pelo menos Pra dar aquela ajuda aí no vídeo Deixa aí, mano Ele tá pedindo like Pra ver se você vai pegar muito like Pra ele fazer revanche depois No canal dele Você vai ver Você vai ver Ele quer saber se a galera gosta Eu te conheço, Pock Você quer fazer revanche, mano Você tá... Você tá com sangue nos olhos Porque eu caí, mano Isso que é a média, mano Mas você desconfiou dessa vez, Pock Você tá progredindo na sua inocência Tá, moleque Falou, galera Grande abraço Falou, falou Tchau, falou